E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Este domingo, o programa Ressoar está demais. Olha só, você vai conhecer a história inspiradora de duas mulheres determinadas a entrar na faculdade de medicina. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar e Unice Silva conversa com a escritora e palestrante Andréa Fernanda, abordando o tema maternidade. Já no Descomplica Ressoar, o casal de oftalmologistas Fernando Drude e Priscila Almeida compartilham dicas de como melhorar a nossa visão. Você não vai perder, né? É domingo, às quatro e meia da tarde, na Record News. Bora lá?